Ele fazia inimizade com todos da família da esposa. Estou com uma coma aqui, uma cansada. Olha, meu amor, eu só fiz ali um arroz e coloquei só o feijão para esquentar. Mas por que você fez só isso? Porque eu não estou bem não, meu amor. Acordei hoje com o meu corpo daquele jeito. Como você já sabe que eu tenho uns probleminhas, né? Amor, você sabe que eu saí logo cedo. Eu sei, meu amor, eu sei. Eu entendo demais. Você sabe que eu não preciso faltar, não. Eu cheio em casa não tem comida para mim, rapaziada. Mas só falta mistura. Faça lá, homem. Eu vou fazer porque sua filha não vai. Mas ela não sabe, meu amor. Ela não sabe porque você não se interessa. Se a minha menina vai fazer. Eu já tentei, amiga. Você já viu. Mas a Maria não sabe. Eu vou fazer o quê? Eu vou forçar ela, viu? Mostra onde ela descama. Falar a verdade. Só uma coisa, eu vou estimular a fazer. Vem cá, achei. Vem cá. Eu vou estimular a fazer, Amanda. Eu vou estimular a fazer. Quando você está na água, você vai lá dentro de casa. Você vai fazer assim. No outro dia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Criado que tudo é culpa minha. Você tem que aprender uma coisa, minha filha. Quando a gente não é filho de alguém. Aquela pessoa pega no teu pé e entrou. Entendeu? Mas mãe, ele é como de tudo. É. Por isso mesmo. Você dá motivo. Você dá motivo. Termina logo aí. Termina. Mudar o celular. Com licença Oi minha sobrinha Você está chorando Cadê a Amanda? O que aconteceu com você? Você está chorando Não deixa mais brincar Oi minha irmã Por que Maria está chorando desse jeito? Ai meu Deus Maria é muito dengosa Mulheres Porque eu quero fazer umas coisas Maria não faz nada aqui em casa E a Adriana agora me fez Deu para pegar no meu pé Para eu não estar ouvindo coisas Maria está na idade e vai me dar para entender Amanda está errado Está errado Senta aí minha filha Ela é uma criança Amanda Ela só tem 13 anos Ela precisa estudar Brincar Mulher Já tem a juventude dela Mas ela precisa também já começar a aprender a fazer as coisas Luana Ela daqui a pouco já está uma adolescente Aí né Ela já está na fase Já De aprender Mas ela vai passar o dia todo dia fazendo as coisas em casa Ela começou a fazer um negocinho agora que ela é dramática Mulher Sabe o que eu estou brigando? Adriano Por isso que ninguém da família queria que tu se envolvesse com ele Porque o cara é bruto O cara é sem vergonha Mas ele está certo Luana Ele está certo como é que você não tem um filho hoje em dia que não fazia nada Ele fica em casa Mulher e tu não enxerga né Tu não enxerga Que Adriano só quer se tu tiver fazendo as coisas para ele Mandando Mandando em tu E agora está fazendo a mesma coisa com a tua filha Ele fica trabalhando Ele bota as coisas dentro de casa E ele está certo Está certo mesmo E ela também não é nem filha dele Você já sabe Que ela já está cuidando de mim De ele e dela Tu já sabe né Não é fácil não Arruma que tomo de conta da gente De um filho que não é dele Ó Nunca apoiei Nunca apoiei esse casamento de você e ele E agora não vou apoiar mesmo Chore não Viu minha filha Chore não E eu vou ele embora Eu não suporto ver uma coisa dessa Eu não suporto Ah Pois tchau Tá vendo Mari O que é que tu faz Olha Agora a minha irmã vai sair Olha Espalhando para a família Tu não poderia não fazer as coisas caladas Eu só não quero deixar mais eu brincar Estava pensando Sabe Luana Acho que eu vou me separar mesmo do Adriano Eu só fosse gostaria de me separar Da tempo Viu por aquele homem Aí tem tudo Mas não é fácil assim não Luana É fácil falar Ah vamos separar A pessoa se casa pensando em viver né Não é separar por qualquer coisa que aparece não O que foi que ela perguntou agora hein Sei lá Ele tava falando tão bruto ali com Com mim Com Luana Com minha filha né Com a Maria Com a Maria Se eu fosse você eu escolhi sua filha Deixava ele Deixa aquele vagabundo pra lá Não faz nada É preguiçoso Ele trabalha Luana Sem caralho Sim na rua Na rua Ele acha que só porque ele dá um trocado Pra comprar comida e fazer de casa Ele pode falar com tua filha É Eu não aceitava Eu sinceramente eu não aceitava Porque você é muito é beijo Ninguém na minha família gosta dele Ninguém na nossa família Pai e mãe nunca aceitou Uma situação dessa Nunca Luana Quem é você vai vir na minha casa E para Para morrer minha esposa Quem é você Agora pronto Não vim dar um de braço Para o meu lado não Vim porque você pôr dar um de braço Para a sua esposa Para mim não Só uma coisa Você vai vir na minha casa agora Que aqui é o que eu sou eu Que vai se morrer aqui agora Que Não faz isso não Adriana Com a minha irmã O que que tem Ela vai embora daqui agora Adriana Por isso que ninguém na minha casa gosta de tu Porque tu é um bruto Sem vergonha Eu sou assim mesmo Vem Vai embora da minha casa Vai Sobe daqui Sobe Sobe Vai embora daqui E você agora Nunca mais eu quero ir daqui Nunca mais Nunca mais No dia seguinte Amanda Nossa O que foi isso hein Que susto que eu tive O que aconteceu Você sabe o que aconteceu A sua mãe veio Eu lá Lá na rua A sua mãe veio Me interrogar A sua mãe falando coisa para mim Você veio falar o nosso problema Na rua aí para Sua irmã Sua irmã foi fazer Rapaz Isso é um absurdo Mas você ainda não está ouvindo essas coisas não Se acontece isso é porque você provoca também né Não provoca E eu para que você pega o meu irmão e joga ela para fora Eu para que ela venha aqui na minha casa Fala mal de mim Isso não é que eu assim passa não Amanda Mas porque você sabe Adriana O que você faz né Você se trata dessa forma Só me trata com brutalidade Me gritando A mim e minha filha Eu fiquei um monte de vergonha Sua mãe lá dentro da rua Me parou Pega para mim Me perguntas É homem Mas não leve isso no coração não Eu vou conversar com ela Olha presta atenção Presta atenção Eu grito para você Ai meu Deus Agora os dias vão ser só assim agora Gritando Me dando com a mão Sua irmã Ai que vida difícil Eu comprei a mão Olha o fio do sol Hum que bom Que coisa boa A casa é cheirosa Limpa Muito bem Nós limpamos a casa A porta limpando Ainda bem que você botou ela para trabalhar né Limpar a casa pelo menos né É homem para com isso Mas já fez Sim mas tem que fazer todos os dias Tem que fazer todos os dias Né Dê só uma vez com alguém Eu fiz Eu fiz porque minha mãe mandou Não é que foi por causa de você não Porque você não é meu pai Olha está vendo Eu vou me pôr uma foto Põe aqui ó Põe aí Não Adriano não Por favor Está vendo que ela Está vendo que ela está falando comigo aí ó Sim mas não precisa disso não Olha Essa é por causa da sua Você é a gente sua filha Que na porta vai Que vai Você quer que souber a consequência Sai saber a consequência É você Viu Não precisa falar assim também Maria Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora é tudo minha culpa Tudo é minha culpa Tudo é minha culpa Mas nem se você tem coragem de incentivar a sua filha fazer a comida Eu tenho Adriano Você não já vem cuidar de ter outras vezes? Não parece Não parece Parece que você sempre passa a mão na cabeça dela Mas ela disse que não consegue Que não sabe Fica com medo Fica com medo Fica com medo Agora o marido vai começar a sua filha casar Aí o marido ela chega em casa Não tem nada para ir comer Para ir comer Aí ela vai ter que aprender De todo jeito Ela tem que aprender Não vai ter que aprender Agora estou muito desgostoso Muito 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 medo Porque você não se interessa Não se esforça De fazer De ensinar a Maria Maria cozinhar Meu amor, mas ela vai fazer outras coisas em casa Ela não me ajuda Não, você sempre passa a mão na cabeça dela Você sempre passa a mão na cabeça dela Você faz alguma coisinha, ela sempre faz alguma coisa Imagina você ficar em casa, eu chego com ponto de serviço Nem comida tem para mim comer Por que? Você não ensinou a Maria a continuar Ah, mas eu tenho que falar aqui por ela Converse com ela, ensine ela direitinho E você não disse que vai dar certo não Eu vou tentar de novo, vou tentar ensinar ela de novo Beleza Quando é uma coisa é outra, viu? Complicado e mais, você dá de casa Está vendo mãe? Eu avisei Acho melhor a gente ir embora, porque eu nunca estou mais aturando isso não Meu filho, eu vou para onde? Mas fica na casa da tia, Luana, por enquanto O que não dá é a gente continuar vivendo assim Minha filha, mas não é fácil não, eu não trabalho Eu tenho que dar conta de você Aqui pelo menos a Adriana, se eu trabalhar ou não trabalhar, a gente tem ele Mas não dá para continuar assim, a senhora está vendo Olha o jeito como ele está agressivo É minha filha, eu tenho que pensar em você também Pensando bem, não dá certo não Ele não é seu pai, ele aqui tratando dessa forma Ele pode me tratar como filha, não é? Mas não, ele só sabe gritar, gritar Eu também estou aguentando mais isso não Só sabe me cobrar alguma coisa ou outra Para falar a verdade, meu filho, eu acho que vou tomar nossas coisas Vamos embora, meu filho Ele não quer mudar, vamos embora Vou ajeitar as suas coisas Quer me ajudar? Meu amor, você vai para onde? Estou indo embora, tá Adriana? Eu decidi, não dá certo ficar aqui, mas não Você é muito bruto para mim e para minha filha principalmente Eu quero um pai de verdade para ela Mesmo que você não seja um pai biológico Mas poderia tratar a minha filha e a mim bem E já que não cabe minha filha no canto, também não me cabe não Alô, não vá não, não vá não, não vá embora não Você sabe como, você sabe como relacionamento está tão difícil Você arrumar uma pessoa assim, não vá não, fique em casa Eu queria não que ele vá embora não, Adriano Mas como é que a gente não vai? Eu vou mudar, eu vou mudar Não vá embora não, não me deixe fazer essa casa não, pelo amor de Deus Você não muda não, Adriano, você não muda não Eu vou mudar, eu vou ser um novo homem Eu vou passar brutalidade, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado Eu vou passar brutalidade, isso não dá para mim não E cá minha filha, como é que você vai agir? Não, eu vou passar para o todo amor do mundo, pelo amor de Deus Vem para dentro, não fale com isso Adriano, você criou a minha filha desde pequenininha Você poderia ser um pai para ela Isso, isso eu estava pensando agora, Amanda Eu sei que eu estou errado, eu estou admitindo que eu estou errado mesmo Eu vou mudar, jamais eu vou fazer isso de novo O que você acha minha filha? Maria me perdoa, Maria me perdoa Jamais eu vou fazer isso mais Só vou dar essa chance, viu? Ô amor, eu quero que mude Pronto, a gente vai dar essa chance Da próxima não vai ter mais não, viu? Eu vou passar para você com todo amor de carinho Ô meu Deus do céu Será que ele vai mudar de verdade? Ou só mentiu para ela não ir embora? Deixe a sua opinião e compartilhe este vídeo